Olá, meninas e meninos! Hoje eu vou mostrar pra vocês essa reforma de como alargar esse vestido, ó. Olha que lindo, gente, esse modelo. Eu adorei, ele é num jeans bem molinho, ó. E ele não serve na minha cliente, ela pediu pra aumentar, vai dar mais ou menos cerca de 5 cm cada lado, ó. Mais ou menos uns 5 a 8 cm cada lado ali, depois eu vou conferir nas medidas. Então, o que que a gente faz numa situação dessa? Tem alguns vídeos aqui no canal, vou ver se eu deixo na descrição depois pra vocês, de como alarga a blusa, de como alarga a calça também. Pra você alargar, você vai ter que o quê? Colocar tecido em alguma parte. A gente pode colocar o tecido aqui na lateral. Eu posso também, dependendo se for uma largura pequena, aí você vai ter que ver se é no peitoral, se é mais na parte da cintura, onde que tá apertando. Posso também abrir aqui, ó, as costas e colocar, ou colocar até embaixo. Então, tudo vai depender do tamanho. E no caso aqui, ele tá apertado num todo, ele não, nem serve, digamos assim, né? Ele nem passa no peitoral. Então, a gente vai aumentar nas laterais. Tenho aqui esse tecido, ó. Acho lindo. E eu acho que vai dar uma combinação bem legal aqui com esse dito. Então, a gente vai colocar esse tecido na lateral, ele é um tactel. Então, como ele é mais fininho, a gente vai fazer ele duplo também, que daí eu já consigo fazer o acabamento, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou medir ele todo, desde aqui da parte de baixo, ó. Pra gente ver qual a altura dessa faixa que eu vou ter que cortar. Eu vou ter que cortar uma faixa de setenta e quatro centímetros, tá? Pela largura que você quer aumentar. Lembrando que vai aumentar de um lado e vai aumentar de outro. E já vou cortar também ela dupla. Poderia não fazer duplo também, mas eu quero fazer duplo aqui pra ele ficar bem... Mais grossinho, assim, pra acompanhar ali. Então, eu vou cortar e já trago pra você. Minha faixa já está cortada, ó, já cortei as duas. E aqui em cima eu deixei ele só dobrado, porque a gente vai utilizar assim mesmo pra já fazer o acabamento em cima. Vou agora abrir a lateral do meu vestido nas duas partes também. Com o desmanchador, a gente vai abrir toda essa costura lateral que ele tem aqui. Muito importante você não cortar, porque como o vestido ele já tá pequeno, você tem que desmanchar parte por parte mesmo, tá? E é só fazer isso, ó, tirando todos os fios, inclusive esse daqui da Overlock. E esse trabalho nele todo. Olha, eu já fiz aqui, ó. Ó, tá aqui minha peça. Eu já tirei tudo as laterais, já abri tudo. Tirei todos os fios aqui pra não me complicar. E aí, eu venho agora com a parte que a gente vai aumentar, deixando a dobra pra parte de cima, tá? Então, eu vou colocar a dobra exatamente aqui, pra que ele fique já o acabamento aqui em cima. Então, eu vou passar isso aqui, tudo aqui na Overlock e na reta. E aqui embaixo, eu vou deixar ele aberto, que depois eu vou, ó, fazer isso aqui. A gente vai dobrar aqui, dobrar aqui. Na verdade, já até poderia fazer isso aqui junto, ó. E já costurar junto essa bainha aqui, tá? Então, eu vou fazer nessa lateral, depois eu venho com a outra parte do vestido aqui por cima. Coloco aqui também, esse lado eu não tirei os fios ainda. E ele vai ficar assim, ó. Olha só que legal. Tá? É bem simples, gente. É bem simples de fazer. E fica bem bonito. Dependendo do tecido que você colocar ali na junção. Olha só que legal que vai ficar. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha só que bonito. É, lembrando vocês que se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e deixa o seu like. E ativa a notificação, que assim o YouTube entende que você gosta dos nossos conteúdos, tá? Então, vamos lá na máquina, na reta e na overlock. Ó, já fiz em toda a lateral, overlock e reta. Vou virar aqui pra gente ver, ficou lindo, gente. Maravilhoso. Depois eu vou passar, ó, bem bonitinho. E é isso, viu que reforma simples pra você fazer aí, ó? Olha só que legal. E esse foi o nosso resultado super fácil e bem prático aí pra você fazer no seu ateliê. Um beijo e até a próxima aula, todo dia às 6h45.